É o sucesso da buzina do Dudinha É a buzina do Dudinha É a buzina do Dudinha Não vou pôr de novo o que você quer, né? Que você quer Tá ligado com o sol nessa lata, viu? Não põe nem assim É Terezinha Para já de chorar Para já de chorar A buzina do Dudinha Ai, buzina do Dudinha Como você vai deixar eu fazer isso? Bota que é tonta, filho, quando você faz isso De nervoso Todo nervoso que eu faço Acho que tem uma coisa que eu faço a nuca aqui Esse negócio de baixo tá todo Tá vendo? Fiz bosta já Pega a comida, Fernanda Eu tô sentadinho ali Pega! Pega, pega Pega Pega, pega Ó o teu filho, ó Eu tô sentadinho Tá calada direitinho Tá calada não, hein Tá sentadinho? É Pega a minha, tadinho Tá sentadinho Pega-se, tadinho Pega-se, tadinho Pega-se, tadinho Tá sentadinho Pega-se, tadinho Pega-se, tadinho Amém, amém, amém! Amém, amém!